A subseção de Santos, representada por colegas e advogados, estão ao meu lado o doutor Bruno, doutor Lucas, doutor Jim, Lucas cefador, né? Matador. Matador, os advogados aqui da subseção de Santos representaram muito bem a nossa cidade e foram campeões mundiais. Algo inédito para a nossa região e eu vou trocar ideias, o campeonato mundial foi realizado em Marrakech, no Marrocos, e eles foram convocados pela seleção de São Paulo e vamos aqui trocar uma ideia para falar e também trazer a importância dessa conquista porque não só para nós advogados, para todo mundo, o esporte é algo que tem que ser singular na vida de todo trabalhador. As pessoas aqui que trabalham, elas têm no esporte a sua saída. E, para nós advogados, é uma maneira de socializar, de ter network e trazer, aliviar as tensões da nossa profissão. Vou começar com o nosso zagueiro Bruno. Bruno, como é que surgiu essa aí, a convocação? Como foi realizado aí o campeonato? Nós representamos a UAB Santos no Campeonato Paulista e essa seleção já vem disputando os campeonatos nacionais e também internacionais e aí eles fazem uma seleção propriamente dita. Eles dão uma olhada nos jogadores que estão se destacando e convocam para representar a UAB São Paulo com a ASP nesses torneios. E é mais difícil você conseguir um processo Andy ou encarar os atacantes aí? É mais difícil os processos. Os atacantes dão trabalho, mas ali a gente consegue desempenhar bem. É, o processo. Mas o Lucas foi o nosso atacante, né? Primeiramente, é importante, eu lembro que alguns anos atrás os magistrados faziam muito isso aí. Então participavam de... Eu lembro de alguns amigos juízes iam para jogar... Eu lembro do... Acho que o doutor Everaldo Colombe, do Roberto Maia, que eram juízes desembargadores e tal. E eles jogaram uma vez no São Paulo, naquele estádio do Nápoles. E havia muito... Eu lembro dos juízes. Mas os advogados do Campeonato Mundial... Quanto tempo tem, vocês sabem dizer ou não? Ou é recente? Essa é a vigésima edição. Vigésima edição. De dois em dois anos, então, já tem dois. Ah, já tem vinte e tal. E a primeira vez aqui que a nossa região foi representada ou já tiveram pessoal que saiu daqui? Eu acredito que foi a primeira vez que a gente representou. Eu sou do Brasília, acho que do Paraná. Inclusive o título foi inédito, né? O título foi inédito. É, e a interação é bem legal, né? O choque, o Marrakesh é um choque cultural grande, né? É muito grande. É diferente daqui. Uma experiência bem, bem legal. Bem, é única, né? Sim. Mas dentro de campo é tudo igual. Tudo igual. A briga é a mesma, a batalha é a mesma, mas fora é realmente choque cultural. É, não, isso é bem legal. Cara, e você sabe que nos últimos anos, e a OAB sempre que eu comecei a prestar atenção nisso, quando vim trabalhar mais com a OAB, a OAB sempre tem a Caspi, sempre tem incentivo ao campeonato. Futebol sempre foi uma tradição, né? Mas os esportes são variados. O campeonato de surf traz muita gente, de tênis, enfim. Eu e o futebol sempre com o carro-chefe, mas é importante, né? Pra dar aquela, até pra network, você conhece pessoas de outro, não só da nossa região, né? O campeonato, ele é muito organizado. Assim, nesse nosso caso, a Seleção Paulista, ela tem uma estrutura praticamente de um time profissional. Ela conta com fisioterapeuta, tem treinamentos, tipo uniforme, eles têm uma estrutura assim, bem organizada. E tudo, eles têm um planejamento, treinos específicos. Aí, que o nosso colega Bruno Bueno, o Lucas, eu sei por favor. E eu e o Giro, o que os fala, é assim, tem que treinar muito, muito. Não é um, embora seja corporativo, é assim, muito disputado. Não, né? A preparação começou efetivamente pro campeonato em maio, começou em desejo, já tinha o planejamento dos treinos. Não, eu vi que pro campeonato mundial, quer dizer, você tá contando ali, vários países, tudo, mas não é uma, é algo assim, as pessoas querem ganhar. E diferentemente de outros campeonatos, se você conhece o adversário, a gente não conhecia, então a gente tinha que elevar muito o nosso nível, ou não saber quem a gente enfrentava. E eu imagino a dificuldade que é o campeonato, inicialmente você se forma pra jogar, pra confraternizar, e depois ela vai ganhando, porque você tem um campeonato local, né? E isso tudo, vocês viajam, quer dizer, tem que ter uma alimentação, um treino, porque se inicialmente é pra confraternizar, depois ela ganha um destaque maior, né? Como você comentou, é muito importante pra fomentar o esporte em si, network, mas quando a competição começa, tudo é deixado de lado e só a vitória interessa. Isso é complicado. Isso é uma coisa importante, eu lembro, começou na ponta da praia lá nos anos 70, um grupo de advogados formaram o chopebol, que eles jogavam na frente da praia, e eram advogados que faziam parte da subsessão, advogados, a comarca tinha bem menos advogados, eles começaram na praia, e aquilo lá era uma disputa que os caras levavam muito a sério, chegavam, se o chopebol fez 40 anos, 45 anos, e muitos advogados importantes de lá, e era uma maneira de confraternização, mas quando jogavam, tudo se mudava, eram suspensos, tinha o cartão vermelho, tudo mais, imagina num grau maior que você tem um esporte de alto rendimento, praticamente, né? E isso envolve patrocínio, planejamento, você deixa o seu escritório, então tem muita coisa envolvida. Valoriza cada vez mais, a gente tá vendo as imagens aqui, desses jogos que foram realizados ali no Marrocos, que é uma coisa importante, parabéns, porque não é algo fácil. Vou te comentar um pouco da interação, a interação antigamente era aqui no âmbito da Baixada, né? Existe um outro time, nós interagimos aqui, só que com a seleção, a interação passou a ser maior, porque começou a pegar, convocar jogador de outras subseções, então é Centro, Tatuapé, Santos, aí vai Butantan, enfim, são várias regiões e você vai abrindo um leque e todos se conhecem, aí depois do futebol, um vai pra casa do outro, aí se conhece, aí sair juntos, assim, se torna uma família, sem contar com a profissão, porque a profissão também entendece, você tá trabalhando, enfim, mas assim, a interação é excepcional. Não, e é uma integração, o esporte ele tem esse condão, né, de desenvolvimento pessoal e em sociedade, e no caso de vocês, profissional, porque você conhece a divulgada do Brasil inteiro, que pode ter um intercâmbio entre as áreas que vocês atuam. Existe mesmo, esse intercâmbio ele existe mesmo, a gente conversa, o diálogo é muito, é muito bacana. Pois é, é legal a gente fazer até esse convite até para o advogado, às vezes que joga, que gosta e joga bola e às vezes fica, ah, não tem, e tímido. Se virar Santos vai ser bem recebido. Mesmo que não jogue, pode participar do grupo e participar de churrasco, de eventos e isso é isso. E pela OAB Santos a gente treina duas vezes na semana, jogo final de semana de 15 em 15 dias. É, se você tem ideia... É importante que a OAB Santos está chegando a um patamar parecido com o da seleção, não só na gestão do doutor Rafael Meirelles, mas como presidente de futebol do doutor Renan, são super organizados. Super, é treinamento, tem parte de... Alguém machucou, tem como cuidar, então eles cuidam bastante. É tratado com carinho. Eu estou vendo aqui a grandeza da conquista, que é uma coisa que a gente não tem ideia porque não participa, mas você sabe como o futebol é guerrido, como os outros países querem ganhar também. Então é uma fomentação, além da profissão que exige bastante do advogado. O advogado é autônomo, ele tem seu escritório para sustentar e isso daqui é algo... é um rendimento grande que você tem que treinar, tem que se empenhar e é importante. É bom a OAB fomentar isso porque cada vez vai aumentando o nível do esporte e a interação dos advogados e isso só enaltece a conquista de vocês, porque não é fácil, viu? Os caras são bons de bola, porque jogar bola é um prazer de todo brasileiro que gosta, né? E se você está representando a tua profissão é melhor ainda, né? Eu sou um suspeito, mas bom de bola é o nosso capitão aqui em Zaqueira, né? Capitão aqui em Santos, e aqui ela fez muito boa a nossa camisa 10. Eu sou mais humilde. É o motorzinho, é o motorzinho do time. É o motorzinho, é o mais velho assim, como animais que todo mundo. Pô, isso aí é importante pra caramba. Aí são suspeitos, eles estão falando que está empugnado. Quem carrega o piano é importante também. É importante também carregar o piano. E de Santos, só vocês três ou teve mais gente? Funcionou assim, eu já era da seleção. Aí houve esse... Eles estavam separando os jogadores, né? Todos foram escolhidos a dedo. Porque pega uma ficha técnica, vê como que é o comportamento, o extra-campo. Geralmente advogado já tem uma reputação elevada, não precisa falar. Todos. Aí eu já fazia parte da seleção. Aí lá tem dois diretores, são vários, mas os principais é o doutor Anselmo e o doutor Odair. E ele me falou, ele sabe que eu jogo bola além da OAB, eu jogo fora também em alguns campeonatos, né? Aí perguntou se tinha alguém de Santos. Eu falava, eu conheço dois, assim, muito bons. Só, é muito bacana. Aí falou que o doutor Boeira e o doutor Lucas. Aí eles não fizeram nem teste, né? Ele entrou, passou direto e... Nesse caso tinha o critério idade também, né? Exatamente. Até quando? Tem muita gente em Santos que tem condições e menos condições de estar aí na seleção. Mas nesse campeonato específico tinha a idade. Até qual a idade? A idade do campeonato era de 35 acima, admitido a 5 exceções de 30 em diante. Ah... De uma entrevista. Essa daí, né? É novo. É novo. É novo. O doutor Bruno a gente conversou aqui, já fez entrevista com o Código Consumidor, não foi? Eu fui presidente. Você foi presidente da Câmara, fizemos aí um bate-papo sobre o Código Consumidor e agora o consumo é outro, né? É, é muito funcional. Não, é bem... Cara, eu acho bem interessante e muito importante. Não só pela conquista, mas também essa representatividade, porque faz com que... Inclusive, faz com que isso motiva outros advogados a... Não é uma profissão estressante como a nossa. Nós temos um centro de treinamento aqui, você pode falar, que é o centro criativo do Movo. Uma bela estrutura. Uma bela estrutura. É, nós temos 9 mil advogados no Escrito Santo. Quer dizer, isso é importante, essa reunião entre advogados e que eles estão num nível talvez mais alto, porque estão ali se dedicando até de uma maneira quase que profissional, mas eu acho que todo advogado que tem interesse pode vir informar que nós temos aí o time bem atuante e quem sabe se tiver algum craque aí e queira, vai compor junto... Eu não estou convidado. É que você é craque, está lá brincando. Somos advogados, né? Somos parceiros, então a gente também olha o pessoal também que brinca. Aí quando é sério, é sério, mas existe essa... É a nossa... Interessão dos advogados daqui. Exatamente. Exatamente. É, eu acho que o nosso papel aqui da OAB, ele é institucional, mas é também para a vida do advogado. Então, isso daí... Quando você tem uma ideia, um objetivo, que é se tornar inclusive a nossa classe mais forte, isso é um dos mecanismos, é um mecanismo de apoio, porque você não... A gente não vê os advogados entre nós como os inimigos, são todos colegas que todos têm aqui um... São imbuídos de um... De auxílio, prestar... Fazer a prestação jurisdicional também e estar em convívio e assim tornamos a classe mais forte. Certo. E aí quando nós temos campeões mundiais aqui, nós temos aí que exaltar muito grande... De uma maneira maior, porque aqui é... Vai estar aqui na subsessão, vai ter aí umas medalhas e vai ter... Tá aguardando o churrasco, mas foi prometido... Não vou nem falar quem prometeu... E o campeonato, ele continua. O próximo campeonato tá na França, são convocados já... França, não lembro a cidade. É... Isso. No próximo campeonato eu vou entrevistar lá em Saint-Tropez. Que não... Não vou fazer a coletiva, não vou fazer a... Que não é o mundial, né? Porque ele ocorre de dois em dois anos, mas é um torneio internacional. Sim. E já tá meio que caminhando. Então vocês tem dois anos de preparação física aí pra... É, o campeonato não para. Não para, né? Não para. Tem Sul-Americana, aí viajamos no Nordeste, Curitiba, Brasília... Acho que tem uma vida de atleta. Você tem um calendário... Além de prazo, você tem um calendário de... E aquela semana... Prazo, ó... Contestação, treinar... Ah, mas isso é bem legal. Aquela semana, aqueles dez dias de competição, que é jogo todo dia, e se não tiver preparado... Fisicamente, cabeça e também no escritório, deixar tudo no jeito. Não é uma... É algo que é... Não é assim... Então, ah, facinho, vou... Porque se você tem um nível de competição que você quer interagir e quer ganhar, você tem que se dedicar. E aí você tem a... Mas é uma válvula de escape boa também, né? É... Mas ali é decidido um detalhe, né? Quando você é o esporte mais competitivo, é um detalhe. Sim. Então, quem estiver melhor preparado, não só fisicamente, mas psicologicamente, sai em vontade. É, o conjunto... E a forma como ocorreu, né? A dedicação, o pensamento de todos do clube, né? Da seleção. Quando, como o doutor Lucas mencionou, que a gente começou o treinamento em dezembro, parece que o campeonato começou pra gente ali, cara. E você sabe que quem tá de fora, não imagina como é desgastante, estressante, porque você tá numa seleção, só os melhores do estado estão participando. E é um... Esse esporte lida com muita paixão com o futebol. Então, tem que ter uma dedicação. Às vezes as pessoas... Tem gente que é louca pro futebol e não consegue... Então, tem um monte de advogado que deve ter vibrado muito com isso, porque às vezes não pode... Na verdade, tem muito advogado que foi bom de bola aqui e, na época, não tinha. A transmissão... Um colega fazia a transmissão e o engajamento era... É porque vocês, na verdade, concluíram o sonho de muito colega que tinha muito craque de bola aqui em Santos e que, na época, não existia. É, mas agora não consegue mais, foi pela idade. Então, e vocês realizaram algo que é um sonho, porque é uma extensão. Porque eu falei... Pô, quem jogou... Às vezes você começou no vinho, advogado, você se formou lá e foi jogar com o cara mais velho. O cara jogava bola... Ele não teve essa oportunidade, o cara hoje não consegue mais, mas ele veio através de você. Pô, o Bruno conseguiu. Pô, joguei bola com ele. Isso é uma coisa, uma realização pra vários advogados. É bastante. O pessoal tava bem, como ele falou, engajado ali, mandando mensagem, pensamento positivo. Foi legal, foi legal. É porque antigamente, você pegava o telefone e falava, olha, participei no campeonato. Hoje, tá todo mundo online vendo. Então, o seu tipo real. Então, o cara tá vendo no YouTube, tá torcendo. E o técnico, o técnico, o contrário do tempo real. A torcida reclamando. E assim, a seleção, foram selecionados lá dentro, como eu mencionei. Mas assim, a nossa cobrança mesmo era individual nossa. Sempre o melhor, sempre o melhor, e a gente conversava. Porque você concentra, fica no hotel, tem muito o que conversar, né? Aí você fica ali. É só futebol. Pô, é bem legal isso daí. E é uma quebra da realidade profissional que temos no dia a dia, com algo que é encarado como profissional. Então, a gente tem duas profissões hoje em dia. Se você tem um campeonato mundial que você faz, a gente tem dedicação. Entendeu? Só não é... É só uma obesa não tá pagando, mas... A gente vai lutar primeiro. A interação. Já começam os contratos de trabalho, você vai ver que vai chover advogado. A luta pela advocacia continua. É, vai chover advogado, querido. Fazer contrato e tudo mais. Vamos mandar pro Dr. Rafael Cobra, que é o nosso presidente da... O Rafael era bom de bola, na manhã a gente jogava. O Rafael era um dos fortes nomes aí da... Presidente esportivo. O Rafael sempre tava à frente. Quer dizer, é bem legal essa interação até. O futebol tá... Até nas entrevistas que eu faço com o Cobra, mudou completamente. Tá mudando o sistema de transferência. Sociedade, a número de futebol, tudo mais. E isso aqui é legal pra vocês, porque além do futebol, você também é uma área que vocês podem... Sabe, vocês têm contato com muita gente. É o nicho, né? É o nicho. Você vê que no final do futebol, o esporte traz tudo o melhor que possa ser pra todas as pessoas. Por isso que ele tá elevado na Constituição, é primordial. E no caso aqui dos nossos colegas advogados, foram campeões mundiais. Quer dizer, sempre há um benefício nessa prática, interação e tudo mais. A questão física, mental, é muito importante. E eu quero saber mais dos campeonatos brasileiros. Quero mais paulistas que participaram, que venham aqui pra conversar com isso. Com certeza. E a gente não pode deixar... A gente não pode deixar de não tecer aí. E parabenizar, agradecer, doutor Rafael Meirelles, doutor Renan, Álvaro, o pessoal da comissão do time, né? Da OB Santos. Porque se também não tivesse um time, uma preparação, um elenco, os atletas, nada disso seria proporcionado, né? Então, a gente tem que agradecer a OB Santos, a subseção, que dá todo o apoio aí pra gente. E fez a gente chegar onde a gente chegou, né? Fomos convocados e conseguimos êxito aí no Mundial. É, a estrutura que a OB sede é importante. Hoje, com advogados, nós entendemos a importância até das subseções. E isso é uma delas, porque geralmente a gente não gosta de participar e tal, mas você vê a magnitude que tem disso aí, o auxílio, desde a parte institucional até a parte de fomento, de auxílio. Quer dizer, é bem legal, bem importante. E eu quero parabenizar com vocês três aqui. As palavras do Dr. Bueno, né? Se não fosse a OB Santos, nós não seríamos convocados, né? E o futebol sabe que tem uma resenha. Lógico. E a gente tem um rapaz que cobra, que nos cobra. O Dr. Fabiano. Esse nos cobra, então a gente não pode... E é bom continuar nessa linha que nós estamos aqui na OB Santos, porque os atletas, a gente tem essa comunicação com a seleção, agora com um pouco mais de moral e a tendência é levar os atletas para lá. Sim, na verdade, você vai ver que vai ter muito mais pessoas nos próximos treinos querendo participar. Se dedicando, né? Se dedicando, vocês quebraram ali um, na verdade, transponderam um muro. Quebraram, deram um salto maior, que foi o Campeonato Mundial. E trazendo, representando toda aqui, não só a Santos, mas a Baixada Santista toda. Embora eu sei que teve um outro time também da região que participou, a gente enaltece. Também, um time muito bom. Pegamos eles nas semifinais e foi uma disputa nesse dia, nos pênaltis, então. Então eu quero enaltecer também o time do Guarujá, que teve aqui, que também o pessoal do Guarujá assiste o programa. Também quero parabenizar os atletas lá do Guarujá, que tiveram a mesma dedicação que vocês três. E já esperando aí as próximas entrevistas, as próximas medalhas. Parabéns a cada um de vocês. E Guarujá terminou em terceiro lugar. Então, no pódio, dois times aqui da Baixada Santista. Dos mais jogadores representando a seleção e um time da Baixada Santista. Sim, aqui a Baixada Santista está bem de bola. É o berço do pit-bola. Muito obrigado aí e parabéns para vocês. Eu que agradeço.